Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso completo de sublimação. Estou muito feliz e bem entusiasmado para conduzir esse treinamento e eu gostaria muito de parabenizá-lo por você tomar a iniciativa de começar uma nova jornada profissional. E nessa primeira aula eu vou explicar um pouquinho por que esse curso foi criado, qual é a intenção real desse curso e espero que você de fato ache interessante, que você consiga visualizar você avançando, diga-se de passagem logo de cara que serão mais de 40 aulas, certo? Mas não são mais de 40 aulas de forma aleatória, são sequenciais, é um passo a passo, é um curso completo de fato e eu inicio logo antes mesmo de eu me apresentar, nem nessa aula eu vou me apresentar, vou deixar isso aí um pouquinho mais adiante, mas por que esse curso foi criado? Recentemente, em 2020, foi um ano bem, bem atípico, né? Bem atípico, foi o ano que iniciou-se aí um grande mal aí no mundo, que foi a pandemia do Covid e de repente nesse momento que você está assistindo já tenha passado, mas nesse exato momento ainda está acontecendo nessa, enfim, nessa fatalidade aí. Com a pandemia, houve notoriamente um acréscimo, um bombardeio de pessoas entrando no mundo da sublimação, certo? Bom, muitas empresas demitiram, outras pessoas começaram a colocar seus planos que já estavam guardados ali na gaveta, começaram a colocar em prática, até então foi notório aqui pela gente, a gente da Escola PHD, da Silk TV Academy, enfim, por isso também formamos a Estamparia do Futuro, que você vai conhecer um pouquinho ao longo do treinamento, mas foi muito nítido, né? Que muitas pessoas tomaram a iniciativa de começar na sublimação. Com isso, com a urgência, né? Foi até tema de palestra minha em uma das feiras, com a urgência que você, às vezes, entra de ter que sustentar a família no outro mês, ou de ter que comprar e pagar os equipamentos, então com isso você meio que pula alguns protocolos, protocolos que serão também, será tema de uma das aulas nossas aqui nesse treinamento. E, então, basicamente, esse curso, ele foi criado para ajudar você e outras centenas, milhares de pessoas que queiram viver de sublimação, que queiram viver de produtos personalizados, seja presente, brindes, isso aí também iremos tratar dentro de uma das aulas aqui, na hora que a gente entrar em nicho de atuação. Mas, basicamente, esse curso foi criado para ajudar, sim, ajudar as pessoas que querem viver de sublimação, certo? Um ano atípico, uma crise econômica, né? E por que não, a gente que tem uma educação, já temos realmente um tempo de bagagem, por que não contribuir com a sociedade, contribuir com você que está querendo empreender no mundo da sublimação, ou se já está dentro da sublimação, para aprimorar, tá? Então, a real intenção desse curso é ajuda, né? É ajuda e é lógico que iremos fazer a nossa parte, você também tem que fazer a sua e a gente vai, ao longo desse treinamento, evoluir junto, até porque a gente precisa da sua colaboração, da sua participação também, comentando aqui abaixo das aulas, tá bom? Então, espero de coração que esse conteúdo, que não é um conteúdo por cima, é um conteúdo que vai ser aprofundado, que ele sirva para você, que sirva para outras pessoas, que ele realmente chegue aonde deve se chegar, ou seja, aonde aquela pessoa que mais necessita de conhecimento, aquela que aposta no conhecimento, possa usufruir da melhor forma possível, tá bom? Então, esse é o primeiro recado que eu tenho para te dar, além dos boas-vindas e além de parabenizar pela iniciativa de começar um novo negócio ou de dar andamento ao seu negócio pelo conhecimento. Quem aposta no conhecimento realmente não tem mais como ficar no mesmo nível de quem não aplica e não se atenta a essa arte que é do conhecimento. Mas, na real, para quem é esse treinamento? Para quem vai usufruir melhor desse curso? Na verdade, para você que está querendo, pensando em entrar na sublimação, então aqui você vai conseguir definir seus equipamentos, uma compra consciente, com certeza é o melhor investimento, né? Uma compra consciente, entender o processo, até para saber se a sua ideia de negócio, a sublimação vai contemplar, né? É lógico que dentro desse curso eu também vou mencionar outras técnicas para que se a sublimação não faça sentido dentro do teu plano, da tua ideia de negócio, que outra técnica possa vir a melhor te atender. Por exemplo, os filmes de recorte, né? Como são essas que estão aqui na minha camiseta. Ela é um item que eu vou abordar aqui para você entender onde pode ser aplicado, né? Por mais que ela não seja diretamente, esse caso aqui não seja diretamente sublimação. Então, para você que quer entrar, é um excelente treinamento. E para você que já possui um conhecimento, que está aí com um ano, dois anos, três meses, enfim, será um momento também de você aprimorar, porque o conhecimento nunca, ele, a gente nunca sabe de tudo. Eu aprendo sempre, ao longo dos meus 13 anos aqui de sublimação, eu aprendo sempre com os meus alunos, com vocês que comentam aqui embaixo, eu aprendo bastante. Então, se você já atua na sublimação, será um excelente caminho esse curso também, porque aqui você pode pegar uma sacada, pode entender um pouco mais sobre um equipamento, até antes de adquirir. Então, ele vai funcionar, né? Para quem está querendo entrar, para quem entrou recentemente, e até mesmo para quem já tem um certo tempo de sublimação. Em alguns treinamentos que eu já fiz pelo Brasil, eu já vi que tem algumas pessoas que abrem a cabeça realmente para o conhecimento, né? Não cria aquele bloqueio e com oito anos, com nove anos de sublimação, enfim, e consegue extrair de um treinamento algo que ele não tinha visto ou que ele não conhecia. Assim como eu faço todos os dias, buscando conhecimento também, não me bloqueando pelo tempo que eu tenho de sublimação, tá bom? Então, se você se encaixa em um desses perfis, esse treinamento é para você também. Bom, e lógico, aqui dentro da Escola PHD, na Estamparia do Futuro, que é o projeto que é Silk TV Academy mais a Escola PHD, foi formada agora recentemente, em 2020, a Estamparia do Futuro. Somos muito... é bem claro as informações aqui, é muito transparente. Então, esse curso também só está sendo possível por conta das empresas e lojas que apoiam essa ação, né? Então, a partir do momento que a gente tem apoio por parte das empresas, seja ela importadoras, fabricantes, lojistas, distribuidores, enfim, esse apoio é fundamental, foi fundamental para que a gente também pudesse pegar um curso que já foi por muitos anos, desde 2017, aliás, que é vendido e agora ele está totalmente gratuito aqui. E aí eu já te faço até um alerta. Se você está vendo esse vídeo, não seja dentro do YouTube da Escola PHD, não seja dentro da Estamparia do Futuro, então, manda um e-mail para a gente, comunica, porque esse curso pode ser utilizado de forma indevida e a gente precisa tomar as medidas cabíveis. Então, as empresas que apoiam esse projeto, elas estão listadas aqui embaixo, cada um com o seu link aí das suas redes sociais, se você puder ir lá, parabenizá-los, né? É uma forma de estimular para que as empresas apostem mais no conhecimento e tirem aquela vertente só da venda. A venda, ela deve ocorrer, você também tem que vender, certo? Mas não é por isso que não apoia projetos como esse, que é o curso de sublimação 100% gratuito, 100% completo e com a nossa experiência, né? Então, as lojas e apoiadores aqui, lojas, fábricas, importadores, tem todo o respeito e você fique sabendo que é por conta deles também que a gente está criando esse treinamento, tá bom? Bom, e para finalizar, teremos certificado, né? Ou seja, um certificado realmente válido, emitido pela estamparia do futuro, um certificado que vai, acima de tudo, lhe colocar numa condição de que você apostou no conhecimento, que você foi até o final, só que para isso também tem uma prova, né? Então, se atente a todas as aulas, eu disse todas as aulas desse treinamento, eu sei que é um treinamento longo, né? Mas é um treinamento realmente que eu vou buscar, do início ao fim, trazer informações relevantes para que você tenha o melhor proveito e no final tem uma prova, tá? E você pode ter um certificado aqui concedido pela estamparia do futuro. Então, além de ser um curso gratuito, ele sim vai ter uma validade de escola livre e eu espero que você chegue até lá. Quando chegar lá, você vai sentir o prazer, vai sentir a emoção de ter concluído mais uma etapa profissional na sua vida. Que eu sempre digo, né, dentro dos meus treinamentos, que não é só profissional. Muita coisa que vai ser falada aqui, mostrada, dita. Até porque dentro desse treinamento, nessa gravação, a gente resolveu fazer algo diferente, inusitado. Trouxemos convidados. E então, dentro desse bate-papo que a gente vai ter até o final do treinamento, com certeza vai ter exemplos de vida. E não somente de estampar, porque não é só estampar. Estampar é apenas parte do processo de uma empresa. Mas é muito importante que você planeje, que você estampe, lógico, mas que você venda também. Então, é todo um conceito. E aqui a gente está te oferecendo a oportunidade de conhecer muito bem a parte do estampar. Tá bom? Então é isso. Seja muito bem-vindo. Essa foi a primeira aula. Na próxima aula, olha só, na próxima aula eu vou te passar um pouquinho. Vou te mostrar o substrato. Já vai pegando aí o nome mais técnico, que isso funciona muito bem na hora da venda. Eu vou te mostrar um pouquinho dos substratos que a gente vai estampar. Ou seja, dos produtos que a gente vai estampar. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho ali sobre cada um. E você já vai ter uma ideia até se esse treinamento será interessante para você ou não. Tá bom? Então é isso. Grande abraço. Eu te vejo na próxima aula. Eu te vejo na próxima aula.